Ernildo Bernardo Lima foi preso pela equipe de investigação da Delegacia de Sena Madureira. A ação policial ocorreu na manhã desta terça-feira em uma aldeia indígena da cidade. Ernildo, como é mais conhecido, é acusado pelo crime de dupla tentativa de homicídio. Consta no inquérito que ele e mais dois comparsas tentaram executar tiros duas pessoas. O crime aconteceu no dia 15 de agosto deste ano e teria sido motivado pela disputa por território entre as organizações criminosas. Na ocasião, os criminosos efetuaram diversos disparos contra duas vítimas, deixando-as gravemente feridas. Hoje descobrimos o paradeiro de Ernildo e efetuamos o cumprimento de seu mandato de prisão. Eles se encontram detidos e à disposição do Poder Judiciário. Também estão presos pela dupla tentativa de homicídio Emanuel Saboia da Silva e Wellington Pereira da Silva, vulgo Foquinha.